E o programa Tudo com Estilo que fala de design veio hoje na 29ª edição do Salão do Automóvel. Depois de 46 anos acontecendo no espaço do INB, veio para o São Paulo Expo Center. E essa edição está montada com aproximadamente 90 mil metros quadrados, com as mais madaladas marcas de automóveis, acessórios e tudo mais. E a Citroën chega com um carro conceito, totalmente moderno, com individual, preservando o individual. Tem um painel que desliza, tem fones de ouvido na lateral, é um carro inspirado no futuro. Não tem muito estilo. E o programa Tudo com Estilo que fala de design, veio ver muito design aqui no stand da Chevrolet. A GEM está investindo 13 bilhões de reais no Brasil entre 2014 e 2019. E só esse ano de 2016, nós estamos lançando 12 novos modelos no mercado. Culminando aqui no Salão do Automóvel, com o lançamento do novo Camaro, do novo Cruze Sport 6, que é a versão hatchback, e do novo Tracker. Aqui atrás da GEM. E esse branco que está aqui atrás e o Tracker aqui atrás, também. E além disso, nós trouxemos em primeira mão para o Brasil, o Volt, que é o carro 100% elétrico da GEM, que vai ser o carro 100% elétrico. Com maior autonomia do mundo e com menor custo. Você falou do Camaro. O Camaro é o único carro top de luxo do Salão do Automóvel que está podendo ter visitação, a pessoa pode chegar perto. Conta para mim. Sim, nós temos aqui três versões do novo Camaro. Nós temos a série especial 50, que celebra os 50 anos do modelo, que é um ícone americano. E a sexta geração é um novíssimo carro 100% novo. A única coisa que ele tem em comum com o anterior é a gravata Chevrolet. Então nós temos a série 50, a série especial. Nós temos o Camaro Coupé normal, que vamos lançar no início do ano que vem. E o Camaro conversível. E todos têm acesso livre, todo mundo que quiser vir. É porque assim, os carros de luxo, ninguém está deixando entrar. Só a Chevrolet. Exatamente. Esse é um diferencial nosso, que é nós queremos estar sempre próximos do consumidor. Democratizar o design. Que delícia. O nosso foco é total no cliente. O nosso cliente é a nossa prioridade. Então o que nós queremos é que o nosso cliente conheça a marca e fique feliz com a marca. E na Chevrolet, quase todos os modelos já têm o OnStar. Isso celebra a conectividade. Você não precisa mais de aparelho de celular, GPS, essas coisas todas ficarem obsoletas. Porque tudo isso já está dentro do carro. Olha, o OnStar é o anjo da guarda do motorista. Você tem um botão no painel que te conecta com a central, através, obviamente, de um chip de celular. E essa central te proporciona uma série de serviços. Serviços de emergência, de segurança, de navegação. E ela vem em todos os carros, todos os modelos? Em toda a linha Chevrolet. Em toda a nova linha Chevrolet. A gente está falando ano 2016, 2017? São os carros que estamos lançando esse ano, o modelo 2017 já. Nossa, que maravilha. Olha, tudo com muito estilo. E os números são gigantes. São 400 milhões de investimentos. Com mais de 540 veículos expostos.